Casa Design, oferecimento É Viva Natal, Alberto Medeiros Fotografia, Dos Franz Bistrô e Milênio Móveis e Objetos. Olá, eu sou Marcelo Moura. E eu me chamo Luziane Paulino. É um prazer estarmos juntos novamente em mais uma edição do programa que leva inspiração para a sua casa. E para começar o dia inspirado, Gabriela Nóbrega participa do quadro Dicas e Truques. No segundo bloco, vamos rever o residencial Serra Linda, uma ótima opção de investimento na belíssima cidade de Bananeiras, na Paraíba. Finalizamos com o quadro Projeto em Destaque, que dessa vez tem a assinatura da arquiteta Mariana Paixão. É agora, no Casa Design, gravado especialmente nos lindos ambientes da Milênio Móveis e Objetos. Olá, começamos o programa de hoje com o quadro Dicas e Truques. Vamos ver o que Gabriela Nóbrega preparou? Olá, eu sou Gabriela Nóbrega, do Gui Paulo e Nóbrega Arquitetura. E fui convidada pelo programa a participar do quadro Dicas e Truques. Minha dica vai ser para essa varanda, como vocês podem ver. Ela ainda está super simples, quase sem nenhum adorno. E eu vou mostrar para vocês como com algumas pequenas peças a gente consegue mudar a cara dela. Então, essa foi a minha proposta. Vocês viram que a varanda estava super simples e alguns pequenos adornos mudaram a cara dela completamente. A proposta para cá é um estilo mais masculino. O marido pediu para que fosse a área dele. Então, a gente trouxe adornos mais escuros e também a vegetação permanente para dar um aconchego ao ambiente. Aproveito para agradecer a todos os parceiros, especialmente ao menino, que com seus objetos deram um toque especial ao ambiente. Muito bacana, Gabi. Realmente, com poucos adornos, a gente dá uma renovada no ambiente, né Marcelo? É, mas claro que os adornos têm que ser de qualidade, muito bom gosto, como esses que a Gabriela usou, né Lu? Verdade. A Milênio tem uma variedade de peças, preços e um atendimento super especial. O que você merece, né? Bom, chegou a hora do primeiro intervalo de hoje. Na sequência, confira o residencial Serra Linda, uma excelente opção de investimento em bananeiras na Paraíba. Não perca. Rapidinho, a gente volta. Obrigada. Obrigada.